Foi preso um homem que desferiu várias facadas durante uma discussão. Estava discutindo com uma pessoa que supostamente era amiga dele, na cidade de Bom Jesus, no sul do estado. Mais uma vez, o Francisco Filho traz os detalhes aqui em cima do fato, na tela. No dia 1º de outubro do ano de 2023, uma briga entre amigos por pouco não terminou em tragédia no Bar do Limão, no município de Bom Jesus, na região sul do estado do Piauí. Naquela oportunidade, um homem identificado LSA desferiu várias facadas nesse colega. O homem, o LSA, estava sendo procurado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar da cidade de Bom Jesus pelo crime de tentativa de homicídio. E ele acabou sendo preso. A pessoa foi acusada, na noite do dia 1º de outubro, a ter esfaqueado, por diversas vezes, na presença de inúmeros testemunhas, uma pessoa nas proximidades do Bar do Limão, em Bom Jesus. Um dessas testemunhas chegou a filmar toda a ação delituosa, filmagem essa, que teve ampla divulgação na comunidade, através das redes sociais. A Polícia Civil, imediatamente, ao tomar conhecimento do vídeo e também do reajuste da ocorrência pela família, instaurou o inquérito policial no dia seguinte e diligenciou no sentido de identificar o autor da agressão e representar pela sua prisão, que foi prontamente atendido pelo Poder Judiciário e dado cumprimento. Essa questão de amizade, né? É um termo muito gasto, né? Amizade é uma palavra muito gasta, né? Você... É amizade, meu primo. Você desfere várias facadas em uma pessoa que você diz que é sua amiga. Imagine quem não é. Imagine um inimigo, o que é que ele faz. Quer dizer, numa discussão com uma pessoa que ele não conhece, Sávio Maria, ele degola a pessoa, entendeu? Aí tá aí o resultado. Discussão... Eu, às vezes, até questiono quando a gente coloca o fulano de tal, discutiu com um amigo e desferiu várias facadas. Mas amigo? Amigo desfere facadas em outro? Não dá, né?